Oi, gente! Olha quem tá aqui comigo, quem é a estrela desse vídeo hoje. Olha aqui, Zirizinha! O que você tá cheirando aí? A Cher! A Cher hoje tá completando 12 aninhos, nossa mini Ork Shire Cher, completando 12 anos. Hoje é dia 28 de outubro de 2023 e hoje a gente tá comemorando aí os 12 aninhos da Cheri. Logo hoje é com ela, vai ser o dia dela hoje, hoje é literalmente o dia dela, né, Cherzinha? Não vai ter festinha nem nada disso, mas eu já tô aqui, ó, preparando pra gente fazer fotinha de aniversário, porque fotinha de aniversário sempre tem, né, Cher? Pra comemorar, a gente posta lá no Instagram dela e eu vou arrumar umas coisinhas aqui, vou mostrar pra vocês e o tema da foto vai fazer o que? Acampamento! Então, vamos fazer o acampamento da Cher. Eu vou arrumar aqui esse pratinho que eu vou colocar aqui o bolinho com as velhinhas pra Cher e eu perdi o pedestal desse negócio. Eu vou ter que usar isso aqui, ó, improvisado e pra, né, não ficar feio, eu vou disfarçar. Eu vou arrumar aqui, colar essa matinho, tudo pra montar o cenáriozinho do aniversário da Cher, né, Cher? Pronto, ó, colei aqui um matinho, vou colocar o bolinho e aqui embaixo eu disfarcei o potinho com esse negócio que é tipo uma graminha. Tô aqui terminando de preparar o cenáriozinho, o sushi tá me atrapalhando, né, sushi? Dá licença, Sussu, deixa eu mostrar pro pessoal umas coisinhas aqui. Olha, primeiro deixa eu mostrar. A foto vai ser aqui dentro de casa mesmo, já comecei a arrumar aqui. Oi, oi, ciúminho! Espera! E a foto da Cher vai ser feita aqui dentro de casa, espero que dê certo. E essa vai ser a cabaninha dela de acampamento. Já pendurei um macaquinho aqui. Eu arrumei, deixa eu mostrar pra vocês, outros bichinhos aqui de selva entre os brinquedinhos dela. Depois vou pôr lá, tem o sapinho e tem a cobra. O macaquinho tá lá. Bandeirinhas que eu arrumei aqui ali da cor da cabaninha. Eita, caiu o negócio. Foi você, sushi? E aqui o pratinho. Comprei velinhas. Gente, essa vela, juro. Quando eu fui na loja, ela era verde. E aqui em casa ela tá azul. Eu não sei se é a luz, mas agora ela é azul. E agora vai ter que ser essa mesmo. Não era pra ser verde. Né, Su? Me enganou a cor dela lá. Não sei se a iluminação batia e ela refletia verde. E a iluminação aqui de casa, acho que tá um pouco amarelada. E ela ilumina azul. Então, vamos arrumar o cenáriozinho. Ah, comprei isso aqui, ó. Pra fazer de graminha. Vou fazer matinhos artificiais. E é isso. Comprei uns bichinhos aqui da floresta. E vamos fazer aí o cenáriozinho pra fotinha de 12 anos da Cher. Sai, sushi! Não estraga, sou. Olha como que ficou, então, o bolinho da Cher. Ficou até bonitinho. É claro que se fosse verde ia ficar mais, né? O bolinho, ele não é pet. Eu comprei esses muffins aqui. Porque minha semana, gente, foi tão corrida. Mas tão corrida que eu realmente não tive tempo nem de preparar um bolinho e nem, ao menos, de encomendar. Nem passou na minha cabeça encomendar. Então, eu comprei só pra fotinha mesmo. Mas é claro que petiscos não vão faltar hoje pra ela. Então, vamos lá montar o cenário. Já mostro pra vocês. Fazer a foto. E eu mostro pra vocês como vai ser também o dia dela hoje. O dia da aniversariante, que já sumiu. Só tá a Jojo aqui. Cadê sua irmã? Cadê a aniversariante? Tô aqui, então, preparando o cenário. A cobrinha já tá aqui. A Jojo já levou o sapo lá pra dentro. Macaquinho ali. Aqui os bolinhos da Cher. E eu e o Lu tamo fazendo aqui, ó. Esses matinhos artificiais pra pôr aqui em volta. Acho que vai dar certo, hein, gente? Não vou mostrar o Lu porque ele tá em trajes impróprios. Vai aparecer no vídeo. Mas ele que tá, ó. fazendo os matinhos aqui. Gente, esse ficou o cenáriozinho do acampamento da Cher. Bem improvisado. Se fosse no gramado ia ficar bem melhor, né? Mas não temos gramado. Choveu. Tá tudo molhado. Então, nosso gramado é esse aqui. Cherzinha! Eita! Olha o que fez com o chapéu. Vamos tirar foto pro seu aniversário? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Ela tá com ciúminha aqui Tem que tirar foto dela também, gente Ela não entende, né? Que a foto tem que ser só da Serri Porque é aniversário Vamos tirar foto da Zuzou Clique, clique Muito bem, Zuzou Tá linda Muito bem Aê Fica aí do lado da irmã Pera aí Aê, ela aí, gente Quer tirar foto também Pronto, vai tirar foto com a Serri Né, Zuzou? Ela não entende Que é aniversário da Xer Vamos tirar foto de Zuzou também E é aniversário da Xer E tem evento hoje Vamos levar essa baixinha pra passear, né, Xer? Porque hoje é o dia dela Então hoje é dia de passear, dia de aproveitar Né, Jojo? Eu já arrumei a Xer Gente, olha aqui o look O evento hoje é de Halloween Que a Xer faz aniversário dia 28 Esse vídeo sai depois, né? Hoje tem o evento de Halloween Halloween da Lise Que é a nossa amiguinha A gente tá lá E eu não tô aguentando a Xer Com trancinhas de vandinha E roupinha de Monster High Jojo com ciúmes Já veio aqui pra frente Eu vou arrumar você Vou arrumar você E a gente vem mostrar pro pessoal Jo Você não gostou do seu look dark fashion? Tá tão linda Tá tão fashion Vamos passear, bebê? Oi, Mel Oi, Mel Não, mas já quer dormir, Mel? Xerri Oi, Xerri A 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 Xerri Quer passear É passear Nossa, que chatice A Xerri Então assim, como é que é a liberdade dela? Hoje, 12 anos Doze? Nossa Ganhou o presente da Mulan Vamos lá Mulan, você trouxe um presente pra Xer? Obrigada Ai, eu não vou nem abrir porque vai dar cor, Fujão É muito presente É muito presente Aqui Xerri ganhou o presente É da Xerri O evento que a gente veio hoje, o Halloween da Lise É uma feirinha cheia de produtos super legais voltados para os packs E tá cheio de cachorrinho de Halloween aqui hoje E aí 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 A gente voltou lá da Feira Pet Jojo Jojo tá aqui Eu não vou subir ela aqui por causa de um presente que a Xerri ganhou A Xerri ganhou o presente de duas amiguinhas Lá no evento, né? Que era uma feira Mostrei aí pra vocês E Ai, Josu Vem cá Pronto, agora desce Porque se você ver o presente da Xerri Você vai querer roubar ele Olha isso Que menina curtosa Comeu o bicoito Vem cá, vem Mostrar aqui os presentinhos da Xerri A Xerri ganhou esse lacinho aqui Muito fofo Da amiguinha dela, a Aria Olha que fofo Eu vou colocar nela pra gente ver como que vai ficar Olha que bonitinho É da Delas Pet Amiguinha Aria Tem uma lojinha que chama Delas Pet De lacinho, bandana E a amiguinha Mulan Deu esse presentinho aqui pra Xerra Olha que fofo essa sacolinha Olha que gracinha Xerra, a Mulan deu pra você Ó Uma maçãzinha Você gostou? Ela faz barulhinho, ó Não sei onde Aqui É da Xerri A Zuzão tá querendo É da Xerri É como que a Xer ficou linda Gente Com o presentinho que ela ganhou Jojo já catou o outro presente ali, né Tem jeito, né Xerri? Essa Zuzou É custosa lá Pegou seu presente Pegou Mas os lacinhos estão aqui Agora vamos mostrar as comprinhas Que a gente fez Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei Lá na feirinha Hoje No evento Esse aqui eu comprei pra Xerri e pra Jojo Olha que gracinha É da lojinha da nossa amiga Da Lizy E eu comprei colarzinho De frutas Olha que coisinha mais fofa Gente Que tema é bonitinho Lindo demais, né? Eu amei Comprei pra Xerri e comprei pra Jojo E esse aqui eu comprei pra mim Olha que gracinha Comprei essa gendinha aqui Pra deixar dentro da bolsa Eu queria já um caderninho bem pequenininho Pra ficar dentro da minha bolsa E comprei essas duas canetinhas divertidas Uma preta e uma azul Uma de patinha E a outra de raposinha Eu amei Esse então foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe um like nesse vídeo Um beijo E até a próxima E até a próxima